Espanha avança para eleições legislativas antecipadas. O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, anunciou eleições antecipadas depois de os partidos de esquerda terem sofrido uma derrota pesada nas eleições regionais e municipais deste domingo. E, embora as votações de ayer tenham um alcance municipal e autonômico, o sentido do voto trazendo um mensagem que vai mais além e, por isso, como presidente do governo e também como secretário-general do Partido Socialista, assumo em primeira persona os resultados e creio necessário dar uma resposta e someter o nosso mandato democrático à voluntad popular. A vitória do Partido Popular ultrapassou mesmo as expectativas otimistas do Partido Conservador. Das dez regiões governadas pelos socialistas, diretamente ou em coligação, que estavam em jogo neste domingo, o PP ganhou seis, incluindo Valência, uma das mais populosas e ricas do país. As eleições legislativas foram marcadas para 23 de julho.